E é isso aí gurizada, finalmente, depois de tanto tempo de esperar, tamo aqui, Far Cry 5, pra mim, o jogo mais, que eu, mais tava ansioso pra jogar, cara, é esse aqui, então, já vamos começar um novo jogo aqui, vamos de cara no hard, porque nós é brabo, ué, ah, olha só que legal, dá pra selecionar sexo masculino, feminino, tá, tanto faz, na verdade, jogar exclusivamente, primeira pessoa, hum, aparentemente, nesse jogo aqui, não vi muita informação, porque eu queria pegar do jogo mesmo, então, aparentemente, pelo que eu tô lendo aqui, tem uma espécie de culto, Será que é o culto da Ostra Azul? Montana, Big Sky Country, A Tresure State, People got a lot of names for it, I just, All at home. Lived here my whole life, Still amazes how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand, no one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. We save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. We don't know what he's capable of. Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. They're okay. You're wasting your time. There's no signal out here. Crossing over the hand bay now. Oh fuck, there he is. Crazy motherfucker. Jesus. We're officially in Peggy country. How much longer? Just long enough for you to change your mind. So we can turn this bird around. You want me to ignore a federal warrant, Sheriff? No, sir. I want you to understand the reality of this situation. Joseph Seed, he's not a man to be fucked with. We've had run-ins with him before. They haven't always gone our way. Just sometimes. Sometimes it's best to leave well enough alone. Yeah, well. We have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that. Pratt? Open a call with dispatch. 10-4. Whitehorse to dispatch. Over. Over here, girl. We're approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. You still planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense into our friend Marshall. Over. All right. Lucky I'm not there. If you get into any trouble, you just let me know. Over. 10-4, over and on. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the probie. These Peggy's wouldn't fuck with her. Pratt. Why do you keep calling them Peggy's? Project at Eden's Gate. P.E.G. Peggy's is what the locals call them. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the T. They're looking for a fight. They're looking for a fight. Are you scared, Sheriff? We're here. Compound's just below. Oh, my God. This is a bad idea. Last chance, Marshall. O cara com lancha-chamas ali, velho. Com lancha-chamas. Dispatch. You still there? Yes. Go ahead, Sheriff. You don't hear from us in 15 minutes. Send in, everyone. Call the goddamn National Guard if you have to. Over. Mr. Sheriff. I'll be praying for you. Now, listen up. Three rules. Stick close. Keep your guns in your holsters. Don't let me do the talk. Got it? Got it. Rookie? All right, everyone. Stay sharp. Let's go! Okay. Stay close. Eyes open. These folks can spook them. Rookie, I'm here. This is why I'm using them. Caralho, meus. Os caras, é? Cara, é parrudo, hein, velho? Oh, porra. Estamos deixando para trás, velho. Cara, estamos deixando para trás. Olha só. Aquela situação complicada quando você tem que seguir alguém. Mas a velocidade de andar deles é maior que a sua. E aqui eu não posso correr. Mas que merda, hein? Olha, eu posso ver meus pés, pelo menos. Boa jogada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se arrastejando aqui, porque eu não posso correr. O cara já queria entrar ali, atirando em todo mundo. Ah, mas daí que é legal, né? E vamos interromper o culto dos caras ali. Isso, não vai dar certo. Vai dar merda, cara. Tá escrito, tá escrito nesse cenário que vai dar merda. Porque nós sabemos o que acontece na próxima vez. Eles vão vir. Eles vão tentar pegar de nós. Pegar nossas armas. Pegar nossa liberdade. Pegar nossa fé. Nós não vamos deixar eles... Sheriff, vamos lá. Nós não vamos deixar suas desculpação, ou sua imorabilidade, ou sua depravidade, nos engança mais. Sheriff. Não vai ter mais desculpação. Não vai ter mais desculpação. Não vai ter mais desculpação. Joseph C. Eu tenho uma desculpação que colocou para o seu atingimento. Por desculpação de desculpação com a intenção de desculpação. Eu quero que você se desculpa e mantente suas mãos onde eu posso ver. Aqui estão. Os locos no nosso jardim. Você vê? Eles vim de mim. Eles vim de mim para tirar de você. Eles virem para destruir tudo que nós construímos! Não deixe isso, senhoras! Não deixe isso! Não deixe isso! Não deixe isso! Não deixe isso! Everyone calma! Nós sabíamos que esse momento ia chegar. Nós preparamos para isso. Vamos. 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 Deus não deixe eles me levarem. Eu vi quando o rei abriu o primeiro seal. E eu ouvi, como o som de sombra, um de quatro espíritos dizia, Venha e veja! E eu vi! E, olá! Foi um cavalo branco. E o inferno seguiu com ele. Rooki, puxa esse filho de puta. Deus não vai deixar você me levar. Rook, coloque as puxas em mim. Cara, eu devia estar fazendo uma facecam, porque minhas expressões faciais nessa cutscene aí foram bem... Sei lá, velho. Fiz várias aqui. Vamos ver, eu tô falando pouco por enquanto, porque isso aqui é só intro, né? Só o... Só o prólogo ainda. Não tem muita coisa pra... Pra ser dita, porque ainda tô pegando a ideia do jogo. Os caras são que nem cachorro, né? Na verdade tem uns cachorros ali, mas... Esses caras aí são iguais, ó. Só que eles tão armados. A gente vai andando de boa aqui. Os caras ficam só... Só de prontidão ali. Se nós der um passo mais longo, os caras já correm atrás. Quem é essa dali? Acho que são umas pessoas loucas ou... Sei lá. Moradores. Ih, caralho. Começou a putaria. E aí? Atira, porra! Caralho! Caralho! O cara pulou nas hélices ali, velho. Ah, não, 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 não. Isso é um outro puta clichê, velho. O helicóptero decola, o helicóptero cai. Puta clichê, velho. Agora eu vejo... Agora eu vejo... O helicóptero... Certo? Certo. Ah, não, não. Vocês estão aí? Eu digo... Earl? Come in! Over! Estrela... A wretch... Como eu... Por favor, você está lá? Se alguém está lá, por favor. Eu disse que Deus não deixaria você me levar. Por favor, eu preciso saber o que está acontecendo. Dispatch? Oh, meu Deus. Tudo está tudo bem aqui. Não precisa chamar de novo. Sim, pai. Graças a Deus. O que é isso? Não está vindo para me salvar. Caralho, esse cara é muito creepy, velho. Caralho, velho. O que é o que você está fazendo? O que é o que você está fazendo? Tudo está acontecendo according a Deus plan. Eu estou aqui com você. O primeiro seal foi rompido. O colapso começou. Nós vamos tomar o que precisamos. Nós vamos preservar o que temos. Nós vamos matar todos os que estão em nosso caminho. Estes, os harbores de Dune, nós vamos ver a verdade. Começamos o reivindicado! Vamos lá. Eita porra! 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 Vaza daí, mano. O outro vazou também e nem parou para ajudar. Vamos lá, velho. Ah, mas era tão simples. Era só apertar ENTER, velho. Vamos lá. Far Cry 3 Remake aqui. Run, Forest! Run! Não morra! Vamos ver para onde que a gente tem que ir. Para onde? Eu suponho que seja por aqui, hein. Olha, nossa vidinha ali já está... Está recarregando. Far Cry 3 Feelings aqui. Correndo numa estrada no meio do mato, enquanto os caras atirem tudo. Vamos procurar abrigo aqui nessa casinha. Hum... Está... Stealth! Ok. Isso aqui é o quê? Ah! Um pau! Hahaha! Caralho! Vamos descer o pau nos caras, velho. Aqui. Opa! Droga! Os caras ainda estão atrás de mim. Opa! 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 A cara está subindo ali! Opa! A cara está subindo ali. A cara está subindo ali. Vamos arrumar o melhor que podemos antes de estar tarde. Tem nada pior do que uma pessoa que não pode fazer nada de útil. Olha, tem um... O que é que ele faz? O mesmo sonzinho do ratel, velho Essa pistolinha aqui Uma pistolinha Como assim, meu? Como assim, meu? Nem peguei minha câmera ainda, o cara já tá marcado ali, velho Como assim, velho? Que porra é essa? Vai ele ver, mano É um cara ali, ele tá tentando te matar, velho Ah, se foder NPC tem que ser burro, velho Nada aqui Ah, não, tinha munição aqui Isso aqui Munição Mais munição Legal, legal, legal Vamos dar uns negocinhos aqui, rapidão Pronto, mudei umas coisinhas aqui Que eu acho que vai deixar A experiência do jogo um pouquinho mais Mais do jeito que eu gosto Fique quietinha, hein Cara, essa arma aqui Atira muito devagar, velho Tinha que atirar E tem um Tem um ratel aqui, velho Quem lembra do Far Cry 4 Lá, o ratelzinho Tinha aquela missão Que você tinha que matar o O super ratel Psicopata do inferno Com uma LMG Sabe Tá, agora pra onde que eu tenho que ir Tá Vamos ver isso aqui, né Ó, que legal Dá pra abrir os portões aqui Só empurrando Deixa quieto Temos que matar os caras? Olha isso Vamos atrás dos caras então, velho Ah, caralho Tá escuro isso aqui O cara tá atrás de mim mesmo Vou tentar seguir o som deles aqui Opa Acho que era um cara ali, né Ué, o nosso personagem não responde Os caras, meu É escuro por aqui Eu tenho que ajustar A gama do jogo Opa Nossa Eu achei que era Trauma do Battlefield 4 Você vê um fio nas coisas Você já pensa que é um Claymore Pegar aqui os itens Os itens, né E vamos vir pra cá E aí, Marshall Ninguém mais quer ver o Marshall Eles querem o Shady Ele não falou que tinha um trailer por aqui? Isso aqui é um acaso, não é um trailer Ou será que eu interpretei mal a coisa? Ah, mas agora eu gostei Ah, mas agora eu gostei Ah, já acharam, nós. Filha da puta. Então, aparentemente, aquele cara psicopata lá, eu esqueci de ajustar a linguagem aqui só um pouquinho. Aquele cara psicopata lá, ele, como sempre, né, já é uma, já é uma tradição, né, você ter um psicopata maluco aqui. Ué, o que fica parecendo esses ícones aí, véi? Caralho, eu tomei um tiro e já me foi. Ah, é que eu tava com a... Filha da baixa. Nossa, eu tirei no negócio ali, nem vi. Tá, então, como já é tradição, nós temos mais um psicopata ali. E aparentemente ele é um... um falso profeta, né, ele... Aparentemente ele manipula algumas pessoas ali pra... O louco, mas esse cara aí, ó... Ah, eles têm o second chance. Tava estranhando, ó, esse ícone ali que aparecia. Bom, eu desativei o... aquele ícone lá que... Basicamente marca os inimigos. Eita, porra, o cara já tava fora, meu, eu nem vi. Caralho, vou ter que dar a volta por aqui. Não! Ah! Ah! Logo do começo eu já morri, cara. O cara pegou e saiu ali, nem... nem vi ele. Bom, eu sempre... eu sempre me interrompo aí, porque sempre acontece alguma coisa... Que me interrompe enquanto eu tô falando. Esse cara aí, ele... É o tal falso profeta que ele manipula as pessoas, né? Pra que elas façam a vontade dele, né? Aparentemente eles começaram um culto, né? E tomaram esse... esse pequeno lugar aqui. Morre, diabo! Caralho, esses caras tão tankando muito, véi. Olha, mais... cultistas? Ah, não, são viados. São viados? Não... São! São, são viados, sim. Não se preocupa. Tem um tanque de combustível aqui em algum lugar. Tem que ter, nessas cenas de fuga aqui sempre tem um tanque de combustível. Vamos, só manter a mira... paradinha. Não! Não morre agora de novo, não. Morre, filha da puta! Caralho, não consigo... Aonde? Põe o medkit. Aonde dinamite, véi? Não, 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 não. Aqui! Aqui! Não! Tinha ficado dentro do... 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 da caminhoneta aí, porque eu achei que ia dar rio. Eles não acertavam de dentro. Cadê? 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 Dinamite, pega aqui! Pega aqui, dinamite, porra! Tô afim de usar essa porra aqui, meu. Pega! Pega! Droga, 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 droga. Caralho, os caras têm um avião atrás de nós, véi. Não, não mata eu de novo, porra. Filha da puta. Vai se fuder, meu! Vou usar o medkit, véi. Porra, véi. Esperar queimar aqui. Cozinhei demais a granadinha ali. É, parece que nós não estamos tão brabos assim, então eu tive que baixar pro normal aqui. Eu acertei uma. Afinal. Não tem mais, dinamite. Toma aí no hipfire, filha da puta. Não, o cara tá ali ainda. Morre, capeta. Os caras morreram de burro ali, véi. Pô, RPG, viado. Meu Deus do céu, uma grande ofensa. Olha os nossos amigos indianos ali. Caralho, véi. Medkit. Agora não tem self-heal, véi. Eita porra. Esse cara é mais ruim que Stormtrooper, véi. Você tá brincando? Não, 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 não. Jesus Christ, incoming! Opa. Comecei a fazer a sonoplastia da... Da câmera lenta muito tarde. Ah, tá... Que que que... Que que que... Opa. Bem,如果你... É só ver a sonoplastia da... Muito ali. Não, 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 não. Ah, tá... Que... Que que... É só ver a sonoplastia da... Mas não. É o Sam, velho. Isso é muito Far Cry 3, velho. A gente cai no mar ali e alguém resgata nós, mas dessa vez não é o Denis, é o Sam. Não vira como ele é careca e tem uma barbicha? Eu sou o Pai. Você é o meu filho. E juntos nós vamos para o Pai. Sabe o que essa barbicha significa? Significa que as ruas foram fechadas. Significa que as telefoneiras foram fechadas. Significa que não há sinales que saibam fora dessa barbicha. Mas a maioria significa que todos nós estamos fechados. Hehehehe. Sabe o Pai. Sabe o Pai. Sabe o Pai. Sabe o Pai. Sabe o mundo está chegando agora. Eles estão esperando por isso. Há anos. Esperando para alguém que... Vem para o Pai. E 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 para o Pai. Interessante, hein? Interessante. O Pai. O Pai. O Pai. O Pai. O Pai. Desfoder. Muito boa expressão. Vou começar a usar. Pai. Bom, então temos que... Assim como no Far Cry 3. Temos que trocar o nosso uniforme aqui para... Para... Para não sermos reconhecidos. Como é que vai ser a aparência do nosso personagem. Tem que ser o mais feio possível. Esse cara aqui... Esse cara aqui é zoado, mas não é feio não, cara. Esse cara aqui, ó. Esse cara parece malvadão, viu? Vamos com esse aqui. Deixar ele mais branco que ela. Mais engraçado. Ah, tem o cor de cabelo também. Vamos ver mais do lado aqui. Que diferença isso vai fazer, na verdade? Tem o modo... Terceira pessoa ali? Sei lá. Ó, tem o afro aqui também. Ó, o estilo... Estilo motoqueirão aqui. Ó, tem o afro... Afro não. Não sei que estilo que é esse aqui. Cabelo cacheado, né? Sei lá. Vamos deixar esse... Mais careca aqui. Estilo warzy. Que me parece um pouco mais... Interessante. Upper body. Não, vou pegar uma... Camiseta vermelha aqui. Calças. Calças. Pode deixar esse aqui também. Bonés. Não, 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 não. Não quero. Quero usar boné, não. Mãos. Fita. Fita adesiva nas mãos. Acho que... Acho que é... Ah, vamos deixar assim o... Mais simples possível. Vamo lá. Opa, claro. Vamos lá. Opa. 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 Uma vez que nós tivéssemos um quarto de respirar... Podemos descobrir o que vai vir no próximo. Tem uma arma... E uma mapa... E um seguro ali. Pegue-o. Eu te dou uma chamada na sua rádio... Uma vez que você achasse suas barras. Muito legal, hein. Arma. Uma chave. Estou caindo com os Peggy. Esses f***s estão capazes de morrer por aquele psicopata que está nos levando. Eu sabia que Joseph Seed era um bom negócio... Quando ele se arruinou a sua caminho aqui há alguns anos atrás. Eu imagino que a f***a da mídia do mainstream... Estava pintando-nos de dois lados da mesma coelha. Porque a música é muito fácil... Eu vou sair daqui porque eu estou com medo de tomar flag dessa música aqui. Tá, por onde a gente sai aqui. Os arquivos aqui pra ler. Outubro, blá 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 blá... Não estou a fim de traduzir isso aqui não. Mais coisa pra ler. No momento eu não vou... Meter muito essas coisas aí. Mas bem, vocês viram ali, né. Isso é muito Far Cry 3 e 4, véi. Três anos... Três jogos seguidos... Uns gráficos bonitos da porra, véi. Um... 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 Mas eu presumo que elas foram substituídas por essas pequenas construcõezinhas ali. Opa. Opa. Arminhas de duas mãos aqui. Aham, weapon wheel. Tá. Já entendi. Você aperta aqui. Tá. Nossa, já tá. Cadê o outro cara que ele não tinha a munição? Onde é que ele foi parar? Ah, tá ali. Lutear aqui ele. Mas como eu tava falando... Três anos seguidos... Uma nação... Cala a boca, meu. Cala a boca. Uma nação oprimida... Por um psicopata maluco. Chega um cara que somos nós. E aí sim eles decidem fazer alguma coisa. Não que eu esteja criticando a temática boa, só que... Ficando um pouquinho repetitivo. Lembrando que eu não joguei o Far Cry primal, né? Ô, vem aqui, cara. Eu acho que... Ele falou de libertar esses caras aqui pra... Pra eles serem, tipo, meus companions. Ah, não. Esse cara aqui é só um moleque qualquer. Mas vamos lá pra baixo. Tem um... Um íconezinho aqui. Acho que tem alguma coisa. E olha que legal a movimentação das armas aqui, véi. O que é isso aqui? Prepper's Note. Ah, é aqui, ó. Tá tudo alagado aqui. E precisa de gasolina pra... Pra jogar essa água pra fora. Então, ele falou que tá na Boat House. Casa de barcos. Então, deve ser isso aqui. Uhum. Menção de rifle. Tá. Peraí. Acho que dá pra entrar pela água aqui. Tomara que não tenha nenhum jacaré aqui. Eu vi um negocinho pulando ali, cara. Tô com porra. Deixa eu ver isso aqui. É, dava pra entrar por baixo aqui, realmente. A chave era pra... Olha que legal, véi. A porta fecha. Ele empurra, assim, com a mão na porta. Legal, cara. Legal, hein. As movimentaçõezinhas aí. Essas coisinhas um pouco mais elaboradas aí, ó. Show de bola. Não, mas ainda temos que ligar aqui a... Negócio aqui. Acho que é aqui, né. A válvula gira por telepatia, né. Magnífico. A bomba de extrema alta vazão aqui. Suga mais que a sua mãe... É, brincadeira. Suga 45 trilhões de litros por hora. Olha aí, meu. Vamos ver aqui. Missãozinha bobinha. Uh! Arco? Ah, véi. Não tem, né, véi. Tem que ter o arco. Olha o que é o dinheiro, véi. Nitro... Nitro casing. Fasteners, abastadeiras. Teria que mudar a linguagem do jogo, né. Mas eu... Eu realmente prefiro jogar ele em inglês. Só com as legendas em português. Sei que vários de vocês não... Não são... Não entendem muito bem inglês. Mas... Eu prefiro mesmo, sabe. Bom, vamos ver aqui no nosso mapa. Olha que legal o mapa agora em 3D, né. Aqui os outros itens. Diário. Customização. Agora não precisa. Nossa, tem várias coisas aqui. Munições. Chaves. A venda. Tá, o que a gente tem mais pra fazer? Aqui nós temos uma missãozinha. Ah, olha só. Ele tem a... O compass. Aqui. Nossa, cara. A flash é muito mais rápida. Nesse jogo aqui. Ô, louco. O cara tancou a flecha, véi. Ninguém tanca a flecha. Cadê? Ah, isso aqui é um outpost, véi. Isso é um outpost. Na verdade, chamam de... Ranger Station, né. Bom, essa aqui foi fácil. Silver Lake Ranger Station. Muito legal. Só na flechinha ali. Ninguém me viu. Eu sou o... Fantasma da noite. Na estadia. Enfim. Deixa eu ver. Mapas. Será que agora não é... Não é por torre de rádio? Será que é? Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que... Nos jogos anteriores, você tinha que desbloquear as torres lá pra... Pra você desbloquear as novas partes do mapa. Eu acho que aqui é o contrário. É a... É os outposts. Você pega o outpost e... Ele muda ali, né. Recarregar a nossa 1911 aqui. Cara, o jogo tá divertido pra caralho até agora, véi. Isso que eu nem joguei muito. Esse vídeo tá com o quê? Uns... 40... 40 minutos. Vocês... Aliás, fazer uma pesquisinha rápida aqui. Vocês têm paciência pra ficar assistindo vídeos... Por... Por 40 minutos. Os meus vídeos, pelo menos. Se tiverem... O que é aquilo ali? Ah, tem um cara apanhando ali. Nós temos que... Salvar ele. Vamos tentar o headshot aqui. Erramos. Pronto. Tem outro arrombado aqui. Uma arrombada, na verdade. Ah, agora tem inimigos mulheres também. Bom, uma variedade a mais, né. Se vocês não... Não tiverem muito afim de ficar meia hora, 40 minutos aí assistindo meus vídeos... Pode me falar, se quiserem, que eu dou uma encurtada aí. Sem problemas. Ah, esse aqui pode ser o nosso... Nosso companion. Vamos contratar ele aqui. Jake Wolf. Ok. Agora que... Agora que eu cheguei, né. Tão... Tão se rebelando aqui, né. Mas assim... Eu vi ali que tem uma inimiga mulher, né. Aí percebi, pô... Uma variedade a mais, né. Guns for hire. Armas de aluguel, né. Tinha no Far Cry 4, é isso. Pressione tal, tal. Acho que o... O comandinho ali, ele não tá disponível. Não tá aparecendo ali. Porque eu acho que eu mudei e ele ficou... Acho que eu usei esses... Esses coisinhas ali pra... Porra. Pra outras coisas que não eram... Negócio aqui. Enfim, eu desativei o negocinho de marcar ali, né. Opa. Tá, pera aí. Só um pouquinho que eu vou mudar isso aqui. Bom, mudei aqui. Tem que dar uma olhada depois, quando eu não estiver gravando. Porque eu não quero tomar muito tempo da gravação. Arrumando essas... Essas coisinhas básicas aí, né. Mas pelo que eu vi aqui... Ou você desativa o... O enemy tag ali. Pra eles ficarem marcados. Ou ele não... Ou ele não marca. Não fica marcado. Que a... Pode ser... Pode ser um negócio mais legal, mas... Bom, vamos ver aqui. Tem um cara dormindo ali. Não sei. Deixa eu ver. Pegar aquele cara ali. O cara vai indo mal na caruda ali, velho. O cara vai indo mal na caruda ali, velho. Nem pra se agachar e ir um pouco mais stealth. Um pouco mais stealth, ó. Pega aquele cara ali. What the fuck, velho? Você vai ser visto? Puta, tá ficando em 3D os bagulho. Por quê? Ah, viram ele. Droga, viram ele. Droga, 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 droga. Puta que pariu, eu errei. Morre, diabo. Morre, capeta. Ah! E o cara continua dormindo. Cadê esse filho da puta? Morre, caralho. Aê, porra. Conseguimos. Lutear os caras aqui. Jogáveis. Beleza, negócio pra tocar nos caras. Ah, tem uma granadinha aqui. Tem uma granadinha só, na verdade. Por que eu apertei essa aqui, pô? Deixa eu ver a munição. Tem uns bagulho aqui. Ficou meio estranho aqui o negócio com o mouse, velho. Tá dando uma lascadinha do FPS aqui, eu não sei por quê. E o mouse ficou estranho de uma hora pra outra. Vamos olhar aqui. Por que tá bugando a imagem, velho? Ah, esse negócio aqui, acho que é Césio, velho. A gente tá em Goiânia, cara. Os caras lá são tudo louco de Césio, velho. Ah, o cara não tava dormindo, ele tava algemado, velho. É um pouco de maldade, velho. Era um refém só, não era o cara dormindo. Eu sou muito idiota mesmo. Falo muito cedo as coisas. O que esse cara foi fazer lá no fundo, velho? O que esse cara foi fazer lá no fundo? Vamos ver quantas flechas eu tenho. Sete. Sete mais uma, oito flechas. Caralho, mano, que gráfico bonito. Isso que tá tudo no talo do mínimo, viado. Tudo no talo do mínimo, só tá em 1080. Caralho, mano. Bom, mas acho que esse vídeo aqui já ficou cumprido demais. Vocês já devem estar de saco cheio aí, devem ter pulado umas partes do vídeo aí pra... Ficar ouvindo minha voz aí, hein. Esse vídeo vai ficando por aqui, então. Não se esqueça de deixar o teu gostei aí, se tu gostou. Te inscrever. E tchau. Caralho, eu achei que eu não ia matar ele. Ah, mas dá pra reviver ele, então eu posso ficar matando e revivendo o quanto eu quiser. Bom, falou! Tchau!